Olá a todos, eu sou o Klaus Bagoga do canal Educatica e nesse canal a gente fala sobre as nossas experiências comerciais e técnicas do que fazemos, do que sabemos fazer, do que já fizemos hoje nós vamos falar com vocês sobre essa controladora aqui essa controladora aqui vai gerar vários vídeos é uma MacBase ou MakeBase MKS DLC32 versão 2.1 para máquina CNC de 3 eixos ou para máquinas de gravação a laser o que tem de interessante nessa controladora aqui ela tem um processador que é o mesmo processador da placa TNB32 de impressora 3D e o processador dela também tem Wi-Fi e acompanha um LCD que no caso o meu chegou um TS24 que é uma tela touchscreen o que nós vamos mostrar para vocês? primeiro o susto porque ela chegou para a gente com os caracteres todos embaralhados acabamos de entrar em contato com o fornecedor o fornecedor nos ressarcia o dinheiro por uma placa teoricamente com defeito até que nós observamos e pesquisamos que na realidade não era um defeito mandaram uma controladora com um firmware para um modelo de tela com outro firmware diferente então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e um excelente negócio que a gente fez como ela funciona, como você atualiza e como você se conecta à rede o princípio é esse depois disso nós vamos mostrar para vocês ela controlando a nossa CNC que é aquele projeto que a gente já mostrou para vocês que é da CNC que nós estamos montando também com peças impressas em impressora 3D então pessoal, falando dessa filhote da Tine B de impressora 3D para CNC e gravadoras laser olha que interessante essa controladora com base no mesmo processador ESP32 cartão SD card conexão USB fonte de alimentação fusível de proteção duplo eixo Y no caso né duplo eixo Y eixo Z eixo X entradas de fim de curso entradas e saída para o LCD e o LCD que acompanhou o produto sendo um MKSTS24 olha só pessoal o que que aconteceu quando liguei eu fiquei frustrado larguei para lá fiz uma reclamação devolveram o dinheiro olha a tela pessoal tudo bagunçado tudo fora de de prumo completamente bagunçado eu pensei que era um defeito de hardware mas na realidade não é um defeito de hardware e sim um defeito de firmware vou mostrar para vocês na tela do computador como é que se resolve isso depois a gente volta a falar sobre esse produto mas já controlando alguns motores que é o que interessa certo? pessoal primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso navegador e cair aqui nessa página github.com makebase mks bom como é que você chega aqui pessoal pelo amor de Deus é só você pesquisar mks e está aqui o nosso link que a gente precisa feito isso você vem aqui em code e faz o download de todos os arquivos note bem eu fiz o download do firmware já pronto e do hardware e das imagens referente a placa CPU mas eu sugiro que vocês também façam o download do firmware que depois a gente vai mostrar algumas coisas que a gente vai fazer futuramente com essa placa bom agora que a gente tem as duas os dois arquivos o que eu fiz eu criei aqui o mks firmware man e o mks dentro desse mks aqui pessoal olha só nós vamos ter aqui ferramentas você vai instalar esse aqui mks laser tool setup versão 1.6 certo é essa versão então você descompacta você vai ter esse arquivo aqui você vai executar ele em modo administrador e o resultado final e o resultado final que você vai ter esse ícone aqui ó você vai abrir esse ícone você vai ter esta ferramenta você vai clicar aqui ó mks vamos setar aqui o local que nós temos os nossos arquivos ó no firmware você já tem o modelo ts24 e o modelo ts35 o nosso modelo é o ts24 então o que que nós vamos fazer normal a versão é a 2.0 então eu vou pegar a última atualização feito isso aqui ó eu estou conectado mas baixar minha velocidade para 115.200 feito isso pessoal a gente vai dar um start olha aí do ladinho o que vai acontecer piscou a tela e aí na tela do computador você já pode perceber que ele está fazendo a configuração da memória flash olha pessoal o que que tem de interessante nessa placa aqui é que a configuração do lcd passa por ela alguns modelos de lcd você configura ele você muda a tela nele então você tem que conectar ele ao seu aplicativo para alterar a tela nesse caso aqui não a comunicação é i2c através desse cabeamento que você faz a programação da controladora já utilizando o lcd conectado a ela é bastante interessante é uma evolução legal coisa que poderia ser implementada na tnb para impressora 3d do restante pessoal essa placa que ela trabalha de 12 a 24 volts com um fusível de proteção e você pode conectar os drives convencionais que a gente já cansou de falar e também utilizar os drives tb 6600 ou mesmo os equivalentes a ele através desses pinos aqui atrás então você pode usar essa controladora para teoricamente fazer uma cnc de grandes proporções porém com três eixos estamos terminando já temos 76% e 77% levou 98.5 segundos para fazer essa atualização terminou a atualização pessoal esses leds aqui indica as voltagens de entrada que pode ser 12 ou 24 5 volts e 3,3 volts o que eu vou fazer eu vou desconectar o cabo de força está aceso aqui porque não descarregou o capacitor e vamos ligar novamente pronto nosso LCD teoricamente nunca teve defeito o próprio vendedor cometeu um erro de mandar o LCD configurado de forma errônea aqui você pode configurar ela a linguagem só tem chinês e só tem inglês Wi-Fi educática que são os sinais que existem aqui na minha na minha localização mas nós vamos fazer a setagem dela no PC beleza voltamos pro PC pessoal o que nós vamos fazer é fazer a configuração da conexão ao nosso Wi-Fi eu venho aqui conecte configurei eu conectei a porta serial tá pessoal aqui eu peço um get para localizar não acontece nada então não tem problema eu sei o meu sinal então eu vou escrever aqui colocada a senha eu mando se conectar aqui embaixo ele está dando a mensagem conectando 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 olha lá opa beleza se conectou certo na porta 8080 vamos ver qual é o IP dele o IP é o 024 eu venho aqui dou um copy e volto pro meu navegador e dou um colo um peste pronto está aqui a nossa configuração do nosso dispositivo e a parte interessante ele já abriu já leu toda a configuração do G-Code dentro do nosso dispositivo vamos limpar aqui e agora eu vou mostrar para vocês todas as opções que tem e as principais dela que é a setagem mas isso a gente vai ver num vídeo específico para eles tá para isso um vídeo específico para isso o que eu quero mostrar pessoal é um detalhe bastante interessante pelo menos eu acho interessante está aqui percebem que o eixo X o eixo Y e o eixo Z está sempre 80 sabe o que é isso aqui pessoal é a mesma medida que a gente tem no firmware Marlin quando a gente utiliza barra roscada ou o eixo ele cuidar padrão de 8 milímetros entenderam é sempre a mesma coisa para o eixo da mesa o Y é sempre a mesma coisa que a gente utiliza que a gente utiliza no eixo Z no eixo Z das impressoras 3D você pode perceber que dificilmente se você foge do padrão deixa de ser 80 por que? porque o eixo é padrão de 8 milímetros e o passo da rosca é sempre o mesmo bom o que nós vamos fazer agora? encerrar o vídeo pedir o seu like pedir sua inscrição no canal e os seus comentários que essa plaquinha aqui é muito 10 abraço se inscreve no canal dá seu like e contribui com o canal se possível e aí e aí e aí Obrigado.